Música Boa tarde, o Pensando Bem está no ar. Olá, eu sou Linda Ribeiro e a partir de hoje vou estar com vocês aqui no Pensando Bem, substituindo a nossa queridíssima Adelaide Oliveira. E o nosso assunto de hoje é a Declaração dos Direitos Humanos, que completa 63 anos no dia 10 de dezembro. E os nossos convidados de hoje para falar sobre esse assunto são Marcelo Costa, Secretário-Geral da Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos, Améry Cohen, que é ativista de direitos humanos e faz parte da Comissão de Direitos Humanos da OAB Nacional, da Comissão Estadual de Erradicação do Trabalho Escravo, da Comissão de Justiça e Paz da CNBB Norte 2 e é também advogada do Sindicato dos Bancários nos estados do Pará e Amapá. Boa tarde a vocês todos, muito obrigada por ter vindo a este programa. Eu queria começar com o doutor Marcelo, perguntando para ele o que é exatamente, até para esclarecer aos telespectadores, o que é exatamente essa declaração e que importância ele tem no mundo contemporâneo. Boa tarde Linda, boa tarde Leire, boa tarde Padre Bruno. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela pode ser compreendida como uma das principais conquistas da humanidade no século XX. E inclusive é assim que ela é entendida por um educador colombiano muito famoso chamado Eduardo Toro. Ele diz assim que dentre todas as invenções que a humanidade concebeu no século XX, e ela foi muito pródiga em inventos, conquista do átomo, chegada do homem à lua, as pesquisas com células-tronco, dentre outras. A maior de todas as invenções do século XX foi sem sombra de dúvida a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, porque ela representa o nosso primeiro projeto de humanidade. poderia ser até uma injustiça porque outros eventos históricos constituíram também projetos de humanidade, o cristianismo, o budismo, o islamismo e tudo mais. Mas para um projeto de humanidade ser considerado assim, ele não pode ser um projeto de uns, ele tem que ser um projeto de todos, ele não pode ser conjugado no singular e sim no plural. e em razão da experiência trágica que a humanidade teve com a Segunda Guerra Mundial, onde de uma só vez nós tivemos a capacidade de dizimar 55 milhões de pessoas, e toda a experiência da xenofobia, do racismo, da perseguição e tudo, da guerra como processo de destruição em escala industrial, a Declaração Universal surge, em 1948, como um parâmetro ético civilizatório para que a gente possa continuar enquanto espécie. Porque a experiência da guerra, como nós já concebemos, da guerra moderna, ela significa concretamente uma possibilidade de extinção da raça humana, como espécie sobre esse planeta e do planeta como um todo. Então a Declaração Universal de Direitos Humanos, ela é esse horizonte civilizatório que norteia a organização de estados, de nações inteiras, de sociedades e das próprias relações interpessoais. Ela tem uma importância vital, ela é o nosso estatuto. Eu queria também chamar aqui para o debate o padre Bruno Sec, que é representante nosso muito querido da CNBB, da República de Emmaus, está sempre presente nessas discussões. Padre Bruno, que questionamentos o senhor teria para esses nossos dois convidados que são importantes a gente levantar aqui? Antes de mais nada, eu gostaria de ouvir a Mary, nessa sua caminhada toda pelos direitos humanos, nesses anos todos que vivenciou diversos momentos e tudo. Como é que você vê esse avanço na luta pelos direitos humanos, particularmente aqui no nosso estado e na nossa região? Bom, boa tarde, todos, todas. Padre Bruno, eu vejo assim, a realidade do Pará, ela tem algumas peculiaridades, inclusive históricas. Nós ainda convivemos com, digamos assim, a necessidade dos direitos humanos básicos, tirando os direitos civis, que eu acho que o Brasil conseguiu superar, os demais, aqui na nossa região, nós ainda estamos longe de alcançar. Então, enquanto se discute no mundo contemporâneo os novos direitos, ou como alguns querem, as novas gerações, aqui no Pará nós estamos engatilhando. Nós, por exemplo, eu estive há mais ou menos uns, há duas semanas em Rondon do Pará, e o que é que se vê a realidade do nosso interior, no estado do Pará? Que realmente a população, ela é vulnerável, existe uma vulnerabilidade muito grande, principalmente com relação aos trabalhadores rurais, por exemplo, dessas regiões, e que não lhe é assegurado pelo estado esses direitos mínimos, digamos assim, os direitos básicos. Então, eu acho que é assim que nós temos um grande desafio no Pará. É claro que em algumas áreas, em algumas regiões, se avançou, mas ainda falta muito. Eu vejo o seguinte, que ao longo desses anos todos, houve, de uma certa maneira, focos um pouco diferentes, de acordo, quem sabe, com a conjuntura do momento e tudo. Houve um... direitos humanos mais voltados para os direitos políticos e depois para os direitos da cidadania. Hoje, quais são os focos que mais estão presentes na luta pelos direitos humanos de uma forma ampla? Entidades, tem entidades voltadas aos direitos da criança e adolescente, outros direitos sexuais, outros direitos, enfim. Como é o panorama hoje da luta pelos direitos humanos, particularmente na nossa região? Bem, o nosso desafio ainda é muito grande. O déficit de usufruto desses direitos humanos ainda é muito amplo. Em que pese se dizer que o Brasil avançou muito quanto à efetividade de direitos civis e políticos, liberdade de associação, de imprensa, de manifestação, etc. e tal, nós, mesmo nessa agenda, ainda experimentamos graves violações. Hoje podemos citar na agenda de direitos humanos o reconhecimento da união civil entre pessoas do mesmo sexo, considerando o país um Estado laico. temos também, o que mais? Temos discriminação racial, muito grande, e isso é ser reconhecido enquanto pessoa é do catálogo desses direitos civis e políticos. A negação dos direitos de propriedade para territórios indígenas, para territórios quilombolas, tudo isso também está no catálogo de direitos civis e políticos. Mas, sem sombra de dúvida, o déficit no campo dos direitos sociais, econômicos, sociais e culturais e ambientais é o nosso maior desafio. Nós temos 15 milhões de miseráveis no país, privados dos direitos essenciais de alimentação, de acesso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, de segurança pública, temos aí idosos que são privados dos direitos básicos, da previdência social, temos ainda um número significativo de desempregados. Então, esses direitos sociais e econômicos e culturais carecem de efetividade e outros que já foram conquistados correm ameaça de retrocesso. Então, a luta ainda é permanente e se justifica. Eu queria saber de vocês dois o que é necessário para fazer o que o senhor chamou, doutor Marcelo, de projeto de humanidade ser desenvolvido plenamente, ser atendido plenamente. Porque o senhor falou dos grandes avanços da tecnologia e da ciência e a gente não consegue resolver um problema básico que é o da alimentação. Um problema básico que é ter um teto para morar, não viver na rua indignamente. Por que esse projeto, a que se atribui o fato desse projeto não ser atendido plenamente, esse projeto de humanidade a que os senhores se referiram, não ser atendido plenamente? Onde é que entra o papel do poder público nessas questões do não atendimento desses preceitos da declaração? Olha, eu acho assim, não sei se o Marcelo concorda comigo, mas eu acho que nós não podemos discutir essa realidade sem discutirmos o modelo econômico escolhido para a região, aqui no Pará. Então, você vê que a partir de um modelo econômico equivocado que nós temos hoje, se, como consequência, se extrai essa realidade, onde os direitos básicos, os direitos fundamentais não são garantidos. E o que é pior, veja bem, não sei se o Marcelo e o Padre Bruno concordam comigo, mas o que eu vejo é que não há perspectiva de mudança com relação a esse modelo, pelo menos... A curto prazo. Se considerarmos... Não, se considerarmos a posição dos poderes públicos. Eu vejo. É, correto. O pano de fundo das violações de direitos humanos, eu penso que no Brasil e no mundo, sobretudo naquelas regiões onde há um grave abismo social, é sem sombra de dúvida um modelo econômico. Nós temos um modelo econômico que é violador de direitos humanos. Violador na sua gênese, né? Ele é violador pela sua própria natureza, né? Porque ele é excludente e concentrador. Ele concentra riqueza e exclui por essa mesma razão. Então, nós temos que fazer uma mudança do modelo econômico. Isso é propalado já há muito tempo. A questão é qual modelo, né? Substituir-se por qual. Porque, por outro lado, se essas, sobretudo, se esses segmentos, indígenas, quilombolas, dentre outros, estão privados, estão excluídos desse modelo econômico, eles também têm todo o direito de participar e usufruir dos bens da modernidade, não é? De acessar tecnologia, de ter a sua própria educação escolar, segundo a sua própria cultura, e também de acessar a escola formal, caso queiro, de poder participar da partilha do desenvolvimento. Então, por exemplo, só um exemplo. eu tive a oportunidade de visitar uma comunidade quilombola em Oriximinar, em que eles têm território já titulado de 80 mil hectares, quase que absolutamente preservado. Então, eles têm, na verdade, ali um bilhete premiado, não é? E eles são extrativistas da castanha. Eles já atingiram, em determinado ano, uma produção de 8 mil hectolitros de castanha, inclusive que foi comprada por empresas daqui que não tiveram a mesma produção, já do sudeste do Pará. E hoje eles estão discutindo, por exemplo, sequestro de carbono, eles querem fazer, por exemplo, manejo florestal comunitário, que numa área de 4 mil hectares, um manejo florestal de 1.500 hectares pode render a essas comunidades até 4 milhões de reais. Então, por outro lado, eu não posso, por exemplo, pensar um modelo de desenvolvimento ou propor, ou querer impor para esse povo um modelo de desenvolvimento baseado, por exemplo, naquela agricultura de subsistência. Eles vão plantar a rocinha deles lá e, quem sabe, o excedente eles vão vender na feira. Isso não existe mais. Ou, por exemplo, os povos indígenas. Se a gente for na aldeia dos Gavião Kikatege, ela é afetada pela Vale e é afetada pela Eletronorte. Mas, por exemplo, os royalties que eles receberam dessa afetação deu a eles uma qualidade de vida que as outras aldeias indígenas não experimentam. Eles têm um time de futebol que dá porrada no Paissandu, porque não remo, não. Mas, assim... Aí já não foi legal, né, Padre? Mas, assim, eles têm... São conquistas, né? São conquistas. Sem dúvida nenhuma. Estou brincando, mas é só para citar um exemplo do que eles têm ali. Eles têm escola com educação bilíngue, eles têm unidade de saúde própria, eles não vão na Casa do Índio, eles têm posto de saúde, eles têm fazenda mecanizada que atende município de Marabá. Enfim, dá para eu poder pensar um modelo de... um outro modelo para esse? Agora, isso não descaracterizou a cultura deles. A gente vai, então, continuar discutindo esse assunto daqui a pouquinho, porque agora a gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente volta. Aguarde. Estamos de volta com Pensando Bem e hoje a gente discute a Declaração Universal dos Direitos Humanos que completa 63 anos no dia 10 de dezembro. Doutor Marcelo, a gente discutia ainda há pouco essa questão dos avanços, né? Qual foi... O senhor falava, inclusive, de que em alguns momentos nós avançamos e outros a gente retrocedeu. aqui se atribui esse retrocesso em algumas áreas e como combatê-los e como avançar no cumprimento dessa... no atendimento dessa declaração? Assim, falando rapidamente, acho que falta... falta o maior protagonismo, né? De homens e mulheres e jovens e idosos e tudo mais na assunção do seu papel como defensores de direitos humanos, como protagonistas de direitos humanos. A gente passou muito tempo lutando pelo reconhecimento de direitos humanos, né? Lutando por legislações, lutando por normatizações, esse tipo de coisa. O momento é de efetivação. Então, eu penso que um déficit de efetividade ele se dá muito por conta disso, porque a gente acha que quando direitos humanos ganha reconhecimento formal, ganha institucionalidade, a gente pode sentar e descansar, porque ele se cumpre por ser só o que não é verdade. É preciso... Acho que direitos humanos dependem menos de governo e mais da ação política e organizativa da sociedade. Mas isso não é jogar uma responsabilidade para quem, na realidade, é a vítima? Porque, veja bem, quem é o maior violador? É o Estado? Sim. Sempre. E esse Estado, ele precisa criar mecanismo e quando nós falamos, por exemplo, na questão do modelo econômico, que é o modelo do Estado. Doutora Mery, só para a gente esclarecer, esse Estado a que a gente se refere são todos os poderes constituídos. É o Estado em sentido amplo. É o Estado no sentido amplo. Aí tem a responsabilidade federal, estadual, municipal, em todas as esferas, internacional, exatamente. e todos os poderes dentro dessas esferas. Então, o que se verifica? Eu não acho assim que se deve jogar essa responsabilidade para a sociedade. Ela continua sendo do Estado, principalmente num Estado como o nosso, como o Pará, que se ressente de políticas públicas básicas. Então, não adianta a sociedade civil estar organizada. E se você vai, se, por exemplo, nós podemos citar aqui a irmã Dorothy, o Cláudio com a Maria do Espírito Santo, a própria Maria Joel lá em Rondon, a proposta deles, que é essa proposta que o Marcelo acabou de falar, quer dizer, de que todos tenham um pouco, que tirem um pouco do modelo concentrador da riqueza, da distribuição da riqueza, o que acontece? Eles são pessoas que sofrem todo tipo de ataque. E acaba tendo, eu me lembro bem que nós tivemos, inclusive, lá em Rondon do Pará, uma cavalgada patrocinada pelos fazendeiros com a adesão de parte da população pobre da cidade. Entendeu? Que não estava ali entendendo que o que a Maria Joel está querendo. Na realidade, o que ela está querendo é distribuir a riqueza. Ela está querendo um modelo de distribuição maior, muito mais justo. Tanto é que tinha uma feira belíssima lá da agricultura familiar com produtos maravilhosos, onde estava ocorrendo o ato público. Mas você vê bem como a meia dúzia de pessoas que detêm o poder econômico na cidade estavam conseguindo manipular parte da população pobre. E essa influência política, ela não se dá apenas do ponto de vista do poder econômico e tudo mais, mas ela também tem um poder simbólico. Porque boa parte dessa população que adere a uma proposta como essa, ela foi educada a acreditar o seguinte, eu serei bem sucedido quando eu tiver uma fazenda com muito gado e toda desmatada, ou seja, esse gado vai pegar sombra no arame. Então, mudar essa concepção de desenvolvimento é muito difícil, porque ela subsiste, inclusive, no meio da agricultura que hoje já foi beneficiada pelos assentamentos de reforma agrária. mesmo eles têm essa perspectiva de que é preciso desmatar e tudo mais, então, quer dizer, o diálogo da sustentabilidade ainda vai levar algum tempo. Agora, não é eximir o poder público da sua responsabilidade, muito pelo contrário. É fortalecer a cidadania porque o Estado é um carro no prego que se funciona no empurrão. É uma realidade realmente extremamente complexa e traz para a luta pelos direitos humanos tremendos desafios. É no campo, na cidade, na cidade e também há outros. Fiquei profundamente impressionado nessa questão, por exemplo, da lesão ainda dos direitos humanos, por exemplo, na questão da letalidade dos jovens. O extermínio dos jovens. Extermínio. Para dizer que, olha, o Pará é o Estado em que tem o índice maior de extermínio de jovens, 25,4 sobre uma população de 100 mil quando a média brasileira é de 16,17. E com recorte, a maior parte desses jovens também são negros. É, negros e pobres, evidentemente. da periferia. Mas, eu acho, Padre Bruno, que inclusive aí, e eu fico assim, muito preocupada, surpresa até, de verificar que não há a indignação de quem primeiramente deveria se indignar, que é os nossos governantes. Eu fico, porque esse extermínio de jovem é um atentado ao Estado Democrático de Direito. E é um, como é que se diz? Na realidade, é uma ameaça. Além de uma ameaça, é uma afronta. Uma assinte, né? Uma assinte. E parece que a pessoa não se toca às pessoas. Eu falo de modo geral, não estou personificando aqui, dizendo quem tem... A gravidade da situação, né? A gravidade dessa situação, sabe? Quer dizer que nós temos agora um poder paralelo? Sabe? Um poder paralelo para exterminar os jovens, os adolescentes pobres. Porque aí, na minha concepção, vem o preconceito contra a pobreza também. Então, extremamente grave. Eu fico surpresa de ver a letargia das nossas autoridades com relação a esse caso. É, assim, é impressionante como o Estado atribui valor moral distinto a determinados acontecimentos. O Estado se sentiria muito mais ofendido na eventualidade de uma decisão judicial com relação a um tributo estadual que lhe caçasse boa parte significativa desses rendimentos do que em relação, por exemplo, a um massacre, a uma chacina, a um extermínio que acontece dentro do território e não só com a conivência do poder público, mas com a ação consciente de agentes da segurança pública. Daí porque eu tenho só fazer uma observação que eu não acredito que haja poder paralelo, ele não age paralelamente, ele age inclusive por dentro do sistema de segurança pública, ou seja, ele está organizado de tal maneira a propiciar esse tipo de ação criminosa. doutor Marcelo, mais uma vez a responsabilidade das autoridades em todos os âmbitos, não só estaduais, mas em todos os âmbitos, as autoridades que também se estarreçam com essa situação, que também observem a gravidade desses atos. Agora, só, então conclua. Eu só gostaria de, a partir da observação do Marcelo, então, esse grupo se utilizaria da própria estrutura do Estado? É, ele age dentro da própria estrutura, porque é uma estrutura que se protege, é uma estrutura que tem pouco alcance de investigação interna. Você vê, por exemplo, nós defendemos, nós da sociedade civil defendemos, por exemplo, que as corregidorias de polícia, elas sejam órgãos autônomos e independentes do restante da carreira. Você faz concurso para delegado corregidor, você nunca vai ser um outro delegado, porque essa é a independência necessária. O IML se tornou independente há poucos anos atrás. Então, são institucionalidades que funcionam de tal maneira que impedem o combate à corrupção dentro do sistema de segurança pública e que dificulta ou inviabiliza mesmo o combate ao abuso de autoridade, ao abuso de poder, à execução sumária, à tortura. Então, é preciso mudanças de concepção e efetivas e aumentar o controle social sobre isso. No meu bairro, no seu bairro, você que sabe o nome do padre, sabe o nome do dono da mercearia, da farmácia, mas você não conhece os policiais que fazem o policiamento no seu bairro. Você não tem condições sequer de participar da definição de como é que vai ser a segurança pública no seu bairro. Esses policiais não sabem porque não dialogam com a comunidade com relação a onde é que estão os pontos de vulnerabilidade, ele não sabe o nome dos jovens, ele não participa da agenda cultural do bairro, nada disso, até porque ele não pode. Os próprios policiais sofrem violações de direitos humanos conforme, de acordo com as regras em que eles estão inseridos. Deixa eu levantar mais uma questão. Pois não, padre Bruno, fique à vontade. Fico, às vezes, pensando o quanto ainda estamos distantes da popularização da luta pelos direitos humanos. isto é, esta questão de ter direitos, de ter consciência dos seus direitos e de... Bom, muitas conquistas, todas as conquistas sociais são fruto de um... dos apelos mesmo das bases da população. Nunca vieram de graça. e de lutas às vezes que levaram décadas, padre Bruno? Que levaram décadas. No entanto, acho que ainda, eu penso, por exemplo, ontem estávamos discutindo num evento aí, a questão do estatuto da criança e do adolescente, está tão distante ainda esta... da população, de uma forma já nas escolas, não se trabalha ainda o suficiente, se começa a trabalhar, mas de uma forma que eu considero ainda tímida, essas questões para que os jovens comecem a se apropriar de uma forma mais consistente daquilo que é, que são os direitos, os direitos deles como cidadãos do povo de uma forma geral. Vocês concordam com isso? Concordo. Eu acho que, primeiramente, existe um desvirtuamento da questão dos direitos humanos colocado deliberadamente, com muita malícia, má fé, desviando o que, inclusive, de uma certa forma, estabelecendo um conceito completamente distorcido do que é a defesa dos direitos humanos. Então, é muito comum a gente ouvir isso daí, a gente ouvir recorrentemente que direitos humanos é para defender direitos de bandidos, de criminosos. É, também para defender direitos, porque a gente defende direitos da vida, mas é para defender direitos de todos, de todos, de todos os seres humanos. Aliás, até mais, não só humanos. mas, então, eu penso que há essa deliberada intenção de manter a população na ignorância, nesse sentido, do que é efetivamente a defesa dos direitos humanos. Então, nós precisamos criar mecanismo, e aí é muito importante, o comprometimento do poder público nessa agenda. acho que no meu entendimento a começar pelas escolas, as escolas públicas, por exemplo. Seria o primeiro viés. Eu não sei o Marcelo. Sim, perfeitamente, assim. Nós, é o que chamamos de ausência de uma cultura de paz e de direitos humanos. Nós ainda somos uma sociedade, a gente reclama muito da violência, mas nós somos uma sociedade violenta. Esse sentimento de resolução dos conflitos a partir do esmagamento do outro ou mesmo da eliminação física, ela não é um fenômeno próprio das instituições. As instituições refletem uma sociedade que é culturalmente violenta como a nossa. Ao contrário do que se pode dizer, a nossa história é marcada por muita violência. Desde sempre. Então, superar essa cultura de violência, ela depende do desenvolvimento do cultivo de um outro caldo cultural, baseado na tolerância, no respeito à diferença, na resolução pacífica dos conflitos e tudo mais. Então, e isso é uma obra de todo mundo, sobretudo do poder público que tem a responsabilidade princípua de promover a educação, mas também de todas as institucionalidades, dos meios de comunicação, das instituições religiosas, da sociedade civil. É uma responsabilidade absolutamente coletiva. Absolutamente coletiva. Se nós formos esperar que o Estado faça isso ou apenas ele resolva isso, não vai acontecer. Porque enquanto nós estamos falando aqui sobre isso, é o que a Meire acabou de falar. Existem pessoas, por exemplo, que estão nos assistindo e que certamente acreditam ainda que direitos humanos é para defender bandido. Quando o único requisito necessário para ser titular de direitos humanos é ser humano. Direitos humanos não querem saber se esse ser humano é branco ou negro, mulher ou homem, velho ou criança, bandido, criminoso ou inocente e tudo mais. Não. Existe uma questão aqui que é intransigente e da qual não abrimos mão. é a defesa da justiça, da vida e tudo mais. Nós estamos aqui com o que a gente fala. Se alguém comete algum crime, seja ele qual for, essa pessoa e o nosso direito e o dela é que ela seja julgada e processada por isso. Não está escrito em lugar nenhum que é lícito alguém torturar e executar sumariamente. Isso nós nunca vamos abrir mão. Está certo. a gente vai voltar a discutir esse assunto, doutor Marcelo, padre Bruno e a Meire. A gente vai para um intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais Pensando Bem sobre Direitos Humanos. Aguarde, é só um instantinho. Pensando Bem de volta aqui na TV Nazaré hoje discutindo a Declaração Universal dos Direitos Humanos e aqui com os nossos convidados, doutor Marcelo, a Meire e o padre Bruno. Queria fazer uma provocaçãozinha aqui para todos nós sobre um ponto que eu acho da Declaração dos Direitos Humanos que é importante que é a questão da tolerância. Todo mundo fala vamos ter tolerância mas na hora em que alguém estaciona na sua frente você começa a buzinar histericamente como se a tolerância fosse algo muito distante do nosso cotidiano. Como é que vocês avaliam a questão da tolerância para o cumprimento para o atendimento a essa declaração tão importante para a humanidade? Olha, é uma situação extremamente palpitante veja bem quando o Marcelo falou que houve um retrocesso em algumas áreas eu lembrei logo da situação da questão da tolerância porque hoje nós vemos assassinatos de homossexuais por exemplo a intolerância religiosa com relação eu acho que está muito aflorado inclusive aqui no estado do Pará e eu acho que nós temos que refletir acerca disso nesse aspecto eu acho que houve um retrocesso é como se às vezes nós assistimos comportamentos medievais principalmente com relação à religião a falta de tolerância a falta de respeito a opção pela religião seja qual for a religião cada um tem o direito de escolher a sua religião e o outro de respeitar então isso me preocupa muito também como me preocupa a questão da intolerância com relação à adversidade sexual é outra questão que também me assusta porque ela vem acompanhada de uma violência estúpida sabe é inconcebível entre seres vivos digamos assim eu vejo por aí e acho que nós temos que refletir que pensar que buscar alternativas para isso porque representa sem dúvida nenhuma um retrocesso aquelas conquistas que nós acreditávamos já já estarem consolidadas consolidadas parte da nossa realidade e vemos agora que isso realmente não está acontecendo será que foi retrocesso ou que estas questões antes estavam muito presentes mas incubadas abafadinhas ali no canto debaixo do tapete com tantas situações que sempre se veram presentes por exemplo se você pega a exploração sexual de crianças e adolescentes era uma realidade tremenda só que hoje ela vem à tona a flora é o manto do silêncio sai do silêncio do medo e se criam condições de enfrentamento agora padre não sei se a doutora Meire concorda mas me parece que o que marca esse retorno essa volta à superfície dessa intolerância é o requinte de crueldade é uma violência abominável é uma coisa desmedida mas eu acho que há nesse aspecto padre Bruno os dois em alguns aspectos o afloramento de algo que estava latente que já existia e o outro aspecto um retrocesso sim a partir de um discurso extremamente conservador medieval sabe eu vejo assim que volta eu acho que há dois fatores conjugados aí é são movimentos muito contraditórios a gente percebe de um lado avanços de outros recursos retrocessos e tudo mais mas uma coisa é possível perceber de forma muito muito periptórica sobre a respeito de determinadas violações de direitos humanos a sociedade como um todo ela já não tolera mais conviver com a exploração sexual é um quanto ela antes ela existia sob a vigência da lei do silêncio hoje por outro lado você percebe que a sociedade discute mais denuncia mais e os poderes públicos por sua vez foram convenidos foram convenidos a se preparar a se instrumentalizar para dar efetividade para dar combate a esse tipo de situação por outro lado em relação a outros tipos de intolerância correlata doutor Marcelo eu acho que o seu microfone está com problema vamos ver se a gente consegue resolver ele estava desligado agora pronto resolvemos então tá como eu ia dizendo em relação a outras intolerâncias correlatas nós ainda estamos nós experimentamos na verdade retrocesso por exemplo com relação aos conflitos agrários eles ressurgem eles conheceram neste ano um pico distinto dos anos anteriores parece que a alternância de poder o advento de um outro de um outro governo mais alinhado com esse setor do agronegócio mais alinhado com com esse com esse setor que é detentor de grandes áreas de terra e tudo mais ele dá uma senha ele lança a senha para a violência esses setores por sua vez se sentem mais encorajados a agir de forma violenta com relação aos movimentos sociais que lutam pela terra porque propriedade é importante que se tenha claro o seguinte que a propriedade ela é um direito não só de quem a possui mas ela também é um direito de acesso todos tem direito a propriedade não só de tê-la mas também de acessá-la e nós temos muita propriedade improdutiva e é lícito sim que ela seja democratizada e seja acessada por quem não tem e queira produzir nela e esse e a resposta que tem sido dada a esse direito de acesso ela tem sido no mais das vezes violenta ou seja infringindo um pressuposto básico para a convivência em sociedade que é a tolerância Padre Bruno eu queria que o senhor levantasse algumas questões com eles sobre essa questão aprofundar melhor essa discussão dos equívocos de interpretação no estatuto da criança e do adolescente faz tempo que se luta para que se interprete melhor essa questão e a gente se bate muito com esses equívocos o que a gente precisa de fato para que isso seja mais esclarecido estamos ontem teve um seminário sobre a questão da do rebaixamento da idade penal dos 18 para os 16 anos e tem tem projeto de lei para os 14 anos para os 15 anos enfim e essa questão da do adolescente em conflito com a lei em conflito com a sociedade na verdade muito mais a sociedade que está em conflito com o adolescente do que o adolescente em conflito com a sociedade temos que desmascarar essa hipocrisia sabe e esse não é não é um caminho fácil não é um caminho e precisamos trazer para para o conjunto da população e a mídia também tem contribuído para um entendimento distorcido de toda essa questão agora para quem milita na garantia dos direitos da criança do adolescente é um caminho não é muito fácil não se hoje a gente fizer um plebiscito sobre a diminuição da maioridade penal com certeza a grande maioria é favorável a diminuição da maioridade penal isso é extremamente preocupante extremamente grave extremamente grave essa situação o próximo plebiscito que nós deveríamos enfrentar deve ser esse e é importante que todos saibam que uma resposta desse tipo é apagar o fogo com gasolina ela não vai solucionar absolutamente nada enquanto nós não solucionarmos os nossos problemas sociais crônicos de acesso a educação a emprego a cultura a lazer a desporto e tudo mais nós podemos eliminar todos os adolescentes infratores e eles não tardarão a dobrar o número caso nós não assumamos a nossa responsabilidade coletiva enquanto poder público e sociedade de dar resposta a sociedade ela se mobiliza para reduzir a maioridade penal mas não se mobiliza por exemplo para lutar por educação universal de qualidade para todos esses adolescentes se ela quisesse realmente solucionar esse problema ela faria isso mas como é um traço da nossa intolerância da nossa violência a gente quer criar depósitos humanos e se possível eliminar todos que gera condições de reprodução de toda uma situação o que eu acho também primeiro a necessidade de um debate crítico e infelizmente a imprensa não ajuda nesse aspecto então esse debate crítico ele precisa ver e a sociedade precisa também saber que a redução da maioridade penal ela não vai ficar só na penal ela vai ter outros reflexos que vai atingir o bolso da classe média a questão do direito de sucessão por exemplo o direito ao pensionamento pelo jovem quer dizer que o jovem vai receber veja bem se o pai morre o jovem vai receber a pensão até os 16 anos a classe média não está tentando para isso sabe e deveria aliás ela deveria primeiro tomar consciência que ela todos nós somos responsáveis por esses jovens para a situação que está aqui jovem criança a responsabilidade é nossa é do estado e é da sociedade a primeira coisa sabe então falta um pouco dessa consciência e o segundo é essa sociedade atimar para as consequências desse ato irresponsável sabe e eu que sou advogada e o Marcelo é advogado daqui a pouco a gente está atendendo gente que vem reclamar porque o filho ainda sequer entrou na faculdade já perdeu todos os benefícios do pai ou da mãe que morreu não é verdade? isso vai acontecer isso vai acontecer é o primeiro ponto é a redução da maioridade penal mas depois ela vai ela vai desdobrar para outras questões e vai deixar aí como um jovem de 16 anos eu estou falando isso e não se discute os leandros de tudo isso só se fica na superfície só numa eu estou falando isso porque eu sei que é a classe média que puxa infelizmente eu sou classe média que puxa esse debate intolerante esse debate irresponsável é verdade nós temos aqui uma questão que é muito importante nesse caso os meios de comunicação cumprem um papel muito importante infelizmente até o presente momento que é contrário a promoção dos direitos humanos se você for ver conforme dados estatísticos o índice de criminalidade juvenil ele é insignificante chega a 10% chega a 10% mas quando um jovem está envolvido num crime violento esse tipo de coisa adquire uma alta repercussão para a mídia um clamor público e tudo mais e é apontado como uma tendência de aumento da criminalidade desse segmento e aí isso reforça a cruzada pela redução da maioridade penal e contra os direitos humanos então é por isso que a resposta ela é simples imediatista e medíocre apagar o fogo passional apagar o fogo com a gasolina e ninguém se pergunta ninguém tem a autonomia crítica de ao assistir um programa desses como nós temos por exemplo diversos programas que violam direitos humanos porque tem predileção por negros e negras por homossexuais por mulheres por deficientes físicos né de colocar essas pessoas em situação vexatória você não vê esses programas por exemplo policiais e por exemplo lá na assembleia legislativa né e colocar o microfone por exemplo na cara de alguns dos envolvidos no escândalo ninguém faz isso mas eles tem muita coragem e se sentem paladinos da justiça e da moralidade ao fazerem isso com pobres com negros com mulheres com homossexuais e com deficientes físicos né olha só a gente tem um tempo tão curtinho a conversa tá boa mas eu queria que vocês encerrassem vocês três com um ponto muito importante da declaração que seria a garantia né do cumprimento de boa parte da declaração universal dos direitos humanos que é a educação eu queria que cada um de vocês falasse um pouquinho sobre isso nesse tempo curtíssimo que a gente tem a educação do jeito como está é a maior como ela está hoje é a maior responsável pelo empobrecimento diríamos assim né da nossa juventude se nós pensarmos que o direito à educação infantil hoje é lesado para 90% das nossas crianças 80 90% das nossas crianças isto é um crime de lesa pátria porque essas crianças vão crescer como a qualidade da educação jovens de 16 a 17 anos 30% apenas dos nossos jovens no estado do Pará nessa nessa idade estão no ensino médio 30% terminam o ensino médio quer dizer e os outros 70% que educação nós temos eu acho que esse é um ponto nevrágico se nós quisermos construir uma sociedade com direitos garantidos para todos eu concordo com o padre Bruno e nós vivemos uma situação caótica nessa área na realidade há uma proposta que eu acho que é é viável com relação a criança que é a questão da escola em tempo integral isso sairia bem mais barato para o estado do que manter esses depósitos de jovens como hoje nós temos o EREC e outros semelhantes aqui no estado mas não há essa vontade essa predisposição essa conscientização política acenando nesse sentido né e fora isso a educação formal também nós tivemos hoje por exemplo as crianças passaram por um período dois meses sem aula numa greve em que não se via a boa vontade de solucionar o problema maior né que atinge essas crianças e hoje os professores e as escolas públicas fazem de conta que repõem a aula mas não repõem isso daí é fato né e como é que ficam fora isso que o padre Bruno falou o acesso que não há e quando há é precário precário demais então eu acho que essa proposta ela precisa ser pensada ela é importante né porque o que hoje nós vemos é o comprometimento da juventude em razão da deficiência nesse aspecto da educação eu queria acrescentar a tudo que já foi dito o seguinte é com relação ao tipo de educação que queremos né é importante a gente ter em mente que educação não é sinônimo de civilização basta lembrar que graves atrocidades e violações de direitos humanos foram cometidas em países né com elevado grau de instrução e educação universal para todos os seus cidadãos o holocausto foi perpetrado pela Alemanha né ou seja tem um livro muito importante do Theodor Adorno que fala educação após Auschwitz toda a educação ela deve ser voltada para o não retorno de Auschwitz para o não retorno do holocausto né e nós e é preocupante por exemplo que hoje o viés da educação no país ela tem um apelo muito tecnicista né hoje todo mundo hoje a educação ela tem que dar uma resposta para as demandas do mercado né em que pese seja necessário a gente ter uma base material para o nosso desenvolvimento econômico mas nós temos que ter uma educação voltada para a cidadania né para a solidariedade para a tolerância para a cultura de paz né para a promoção do progresso humano né então basta lembrar por exemplo que Goering Himmler é é e outros carrascos nazistas saíram dos principais centros de excelência da Alemanha para levar a cabo um projeto monstruoso que até hoje nós estamos colhendo os frutos né então essa é uma educação que nós não queremos nós queremos uma educação voltada para a promoção da tolerância da paz da cultura dos direitos humanos e do convívio harmonioso entre os povos é essa educação que tem que ser universalizada se isso começar desde criança né aí nós teremos podemos pensar numa geração já diziam os antigos que é de menino que se torce o pepino não é Padre Bruno então começa desde a tenra idade temos que cuidar do broto para que ele floresça né muitíssimo obrigada pela presença de vocês foi maravilhoso discutir esse assunto com vocês aqui e eu espero que você aí de casa tenha pensado bem sobre essa declaração tão importante para a humanidade o Pensando Bem de hoje fica por aqui na semana que vem a gente volta até lá